Falta um minuto e meio para o fim do mundo. Pelo menos esta é a avaliação de um grupo de cientistas nucleares que desde 1947 faz uma espécie de medição, baseada nos ponteiros de um relógio, para alertar o risco de destruição do mundo, pelo menos como o conhecemos. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, explica melhor essa história. O alerta foi divulgado nesta terça-feira pelo Boletim dos Cientistas Atômicos. A organização é associada à Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e desde 1947 compara os ponteiros de um relógio ao risco de destruição do mundo. Quanto mais perto da meia-noite, maior são as chances de uma hecatombe. No relatório de 2024, o grupo concluiu que são 23 horas, 58 minutos e 30 segundos, ou seja, um minuto e meio para o fim do dia. A contagem é a mesma do ano passado. Nos últimos 77 anos, desde que o relógio do juízo final foi criado, nunca estivemos tão perto da meia-noite. O cálculo da capacidade que nossa espécie tem de autodestruição considera as guerras tanto na Ucrânia quanto em Israel, países como Irã e a Coreia do Norte anunciarem investimentos em programas atômicos e, principalmente, o aquecimento global. A presidente da equipe que forma o Boletim dos Cientistas Atômicos, Rachel Bronson, disse que as tendências atuais continuam apontando ameaçadoramente para uma catástrofe global. O mais longe que a humanidade já esteve do seu ponto mais crítico foi após o fim da Guerra Fria, em 1991, quando o indicador ficou 17 minutos do fim do mundo. 13, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2009, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, compliant. Deg désir immer para o fim do mundo. En Indicado com H gruppo H Le capo de Fria, britain tem a comparação douminador, deep gasolina, isso filha do lado da terra,